Temos hoje câmera de alta qualidade filmando a pior parte da minha sala Filmando literalmente qualquer canto que eu virasse essa câmera Estaria melhor do que o canto que eu estou agora Porque o jogo está em japonês Porque é tudo original aqui, console original Jogo original, não sei cadê a capinha dele Acho que eu isolei ela aí pra algum canto Mas foda-se, temos vibes aqui definitivamente E vou dizer, está mais vibes pra mim do que pra vocês, tá? Estou vendo o jogo na minha frente aqui numa telinha de tubo, tá? Vamos lá, meu japonês não está lá essas coisas ainda Então eu não faço ideia do que é nenhuma dessas opções aqui Porque esse aqui está em katakana Não faço ideia de pra onde é que a gente vai aqui No fim ali é um N Isso aqui é um N ali no fim Tá do começo ali é um O Ah, esse aqui é o option O-pi-shi O-pi-shon O-pi-shon Isso daqui deve ser um resume, né? Algum continue da vida Gemu-ni-moduru E esse último suspeito aqui, isso é um fu no início? Nunca me lembro que letra é essa, cara No meio diz um biru Biru Biru, biru Olha Aqui a gente volta pro game E meu Jesus amado Eu estou em nono lugar Que eu deixei rodando enquanto eu arrumava lá O cara me fez esquipar o buraco ali, pelo menos Nossa, mãe do céu Porque que... Meu Deus, e essas curvas fechadas pra cacete, hein? Crash Bandicoot Será que eu sou obrigado a ir até o fim e perder? Ah, o último negócio deve ser um exit Vamos lá Vamos arriscar Acho que é um exit A pior coisa que pode acontecer é eu clicar formatar PC, mano Esse jogo não tem nenhuma versão em inglês? Até tem, claro que tem Eu só não tenho ela Se alguém quiser me mandar na caixa postal, eu aceito Tem que me lembrar como é que faz essa corrida aqui Eu lembro perfeitamente que da vez que eu joguei esse jogo em live no emulador Olha que gostoso poder falar Joguei no emulador Porque eu tenho o jogo em casa Então ninguém pode reclamar de mim As empresas não podem me mandar tomar no cu Então, quando eu joguei esse jogo no emulador No emulador Com minha cópia original de Crash Na época, no emulador Eu me recordo de no emulador Eu ter detestado a parte da moto Mas isso, né, gente? Na época do emulador Hoje estou jogando aqui no meu Playstation 1 Consegui as coisas pra capturá-lo E, meu Deus, tá Uma quantidade de fios que eu quero explicar pra vocês depois O jeito que eu tô fazendo Que vocês vão ficar impressionados, tá? Com o quão estúpido é Tudo que está acontecendo Mas, resumidamente Tem três aparelhos diferentes Desculpa, rapaziada Teve um momento ali que não teve como segurar o tesão No jogo Crash Bandicoot, cabrão Calma aí, vou ter que focar Vai ser o jeito, tá ligado? Tô com medo de perder agora Ah, não Tu não vai bater em mim, né? Pô, isso daí é zoeira Eu fico com um centímetro Ai Cara Eu tô com muito medo de perder isso aqui agora Eu vou enfiar no buraco Ai, top 10 frases Não Caralho, como é que faz a curva no Crash Bandicoot Warped? Ai, meu Deus Mano Caralho, cara Por centímetros Tá de boa Cara, esses malucos, eles são bons em enfiar a bunda na minha cara, né, mano? Eu queria que todo mundo fosse bom assim nisso Legal Tá, foco, força e fé Olhando por um lado positivo, pelo menos eu não tenho que latinar esse jogo Até porque eu não ganho nada por fazer isso Olha isso Olha esse cara aqui, mano Sai da frente, mano Que isso? Até parece que o cara não quer ser ultrapassado pelo grande Crash Bandicoot, mano Para, né? Tô dando uma focada aqui pra ver se a gente consegue passar dessa maldita, dessa fase Beijinhos, Victor Ai, beijinho, Sushi Man Ai, Sushi Man Fui olhar pro lado, um segundo, cara Nossa, desandou total Acho que acabou, mano Colega Porra, cara Porra, Sushi Man Ah, não É, preferi passar por baixo ali que já dava um jeito Definitivamente não errei a rampa, tá, rapaziada? Qualquer um que estivesse perguntando Pô, eu acho que ele errou a rampa Tá metendo o louco Jamais meti o louco na minha vida inteira Nunca meti o louco em nada Dali foi uma jogada extremamente estratégica Ó, quarto lugar É só o Sushi Man ficar quieto, tá ligado? Que já começa a dar tudo certo Tipo, Sushi Man, infelizmente, vou ter que banir da live, tá ligado? Alessandra, pode dar ban aí, sabe? Só pra garantir que vai tudo seguir nos conformes, né, mano? Porque, tipo, ó Sem o Sushi Man me atrapalhando Tá ligado? Ó O Sushi Man definitivamente falou alguma coisa no chat naquele exato momento Por favor, cara Pô, tá atrapalhando a play do papai aqui, tá ligado? Pô, não é maneiro atrapalhar a play dos outros Sushi Man Tá, eu acho que deu bom já Inclusive, acho que deu muito bom A não ser que aconteça algo muito errado agora Sei lá, eu caio num buraco desses Que eu prefiro nem imaginar essa possibilidade na minha vida Tamo suave, tamo suave Acabou, Sushi Man, acabou Não conseguiu me zicar, mano Não conseguiu me zicar No easy até eu Fico aleca Pera, eu acho que isso daqui vai ter uma das coisas mais chatas Que eu vou poder mostrar pra vocês Uma decisão muito duvidosa do público Esse é o monstro mais assustador dos games Aqui, ó A decisão mais duvidosa do Crash Bandicoot A decisão mais duvidosa tá naquela caixa ali Cês vão ver por quê Simplesmente Simplesmente toda vez que tu bate pra pegar o Aku Aku Vem essa porra desse cara falando, mano Que porra de ideia é essa? E é toda vez Toda vez, mano Tá, como é que passa isso daqui mesmo? Só vim Ah, que isso, pô Joguinho infantil Joguinho infantil para crianças, Crash Qual é, cara? Por isso que o Jean zerou esse daqui facinho, né, cara? Pô, aí é sacanagem Aí é zoeira, tá ligado? Joguinho infantil para crianças Aqui, ó Já vem aqui Já toma Ó, tem até esse negócio aqui que eu nem uso Eu tenho duplo pulo também que eu não uso Ah, não Esse mago não Tudo menos esse mago, cara Ai, meu Deus Graças a Deus Eu tenho péssimas experiências com aquele mago, mano Ah, meu Deus Tem outro Nossa Tá, não Tô jogando Crash com a minha vida aqui Hum, tá vendo esse bônus aqui? Foda-se Foda-se Cês vão ver que quem joga bem não precisa pegar vida de bônus, né, mano? Se eu tomar game over nesse jogo eu me mato Promessa da noite, gente Se eu tomar um game over em Crash Bandicoot 3 Warped Japonês no Playstation 1 A culpa É do japonês, cara Certamente é porque o jogo tá em japonês que eu não tô conseguindo jogar bem daí Aqui é que fode, hein? Ai, fode, meu burro Deu bom, cara? Tá lá Porra de Crash, isso é Shrek? Ah, é verdade, né? Eu sempre confundo esses dois nomes e piora que é um fato isso, hein? Confundo toda vez Ter ansiedade é uma buceta, de fato De fato é vaginal, mano Se não, parece uma dica, uma gíria pra ser hardcore, tá ligado? Ah, esse boss aqui, sério Se eu morrer uma vez É suicídio na hora, tá, rapaziada? Se eu morrer uma vez nesse boss aqui Totalmente liberado Alguém comer minha bunda, mano Sério? Só papo sério Seríssimo Totalmente liberado O meu rabo Se eu morrer uma vez nesse boss, tá ligado? Porque não tem como, mano Não tem como É sério É praticamente impossível Um ser humano Morrer nesse boss Do jogo Crash Bandicoot 3 Warped Valeu, Toninho Ó Parei até pra falar Mano, bugou total Vocês viram isso? Vocês viram o bug que rolou ali, mano? Não entendi, mano Do nada o modelo do Crash, tá ligado? Se soltou Se perdeu todo Se tu reparar Nem perdi vida, tá ligado? Eu definitivamente tava com quantas vidas que eu tô ali Pô, eu não consegui nem ver, tá ligado? Então eu não perdi vida nenhuma Que o Dali não contou, tá ligado? Foi um bug, mano Eu acho que foi... Fazio cozinha Infelizmente, cara Sob essas circunstâncias bugadas, mano Pô Qual é a bug soft? Qual é a bug soft? Pô Cheio de bugs Cheio de bugs Ah, não Na moral Esse jogo infantil Vocês acham mesmo que eu ia morrer se não fosse por bugs, mano? Sinceridade, hein? Fala sério O jogo fica cheatando pra ganhar de mim, né, mano? Aí é zoado Aí é zoado, mano Tá liberado o chat Qual é, cara? Alessandro, até mod Tu não pode sair liberando meu rabo pros outros, mano Tem que proteger o meu ânus Sob todas E qualquer circunstância Não era esse o combinado? O famoso combinado das lives Olha o pênis! Ai, meu Deus Tá, agora é foco total, tá? Olha Vou provar agora um ponto O ponto é O ponto é Toda vez que tu te acha por algo Tu acaba jogando pior, né? Então eu vou ficar quieto dessa vez E eu vou me provar na gameplay E não nas palavras, tá ligado? Porque o ser humano, ele Notoriamente prefere as pessoas que agem As pessoas que falam que vão agir Então é isso Não preciso provar nada Vou só ir e fazer Vocês vão ver agora Sigo calado Quero palavras Caladinho Zip No No speaking Ó Toma E aí toma E aí toma Parou, né? Ai, meu Deus Ah, já era Pô, não Vamos ser sinceros Eu conseguiria ter zerado isso ali de primeira Se não fosse os burros O que foi? É, cara Porra, cara Nossa, aí tem que fazer tudo de novo Cara, vamos conversar Só me deixa zerar, mano Ah, isso daqui é fácil já, cara Não morro mais por essas merdas Ó, vou dar só um pulo Não Às vezes vou dar só um pulo Ah, tô de bigode molhado, gente Nossa, foi tudo um Foi um problema do meu controle aqui, rapaziada O pior é que se o Vini estivesse no chat agora Ele podia confirmar Meu controle tá com bug, mano Vai ter que sentar pros crias, mano O meu controle tá com bug Que eu tenho que apertar fundão o botão quadrado Então, assim, ó Tecnicamente falando Eu não estou mentindo Ali foi no base No base Ali foi no base Buguei Ali foi pura nubagem mesmo Calma aí Vai dar bom Vai dar bom, pô Já zeramos isso daqui no emulador No emulador Já zerei isso aqui no emulador Emulador, emulador, emulador Eu já joguei esse jogo em live no emulador Eu já emulei o jogo Crash Bandicoot 3 Sim, Twitch, eu já emulei o jogo Crash Bandicoot 3 Mas hoje estou jogando no Playstation original Com a minha cópia Portanto, eu posso emular a minha própria cópia E quem disse que não foi a minha própria cópia A qual eu emulei anos atrás Exatamente em 2020 Mais ou menos por volta de outubro de 2020 Eu emulei Crash Bandicoot Só estou aproveitando que eu posso falar algumas verdades, né, meu Bora É agora Tudo pelo entretenimento Exatamente Exatamente, cara Exatamente, porra Toma Hã? Manda, manda Acabou Ha, ha, ha Hu, hu, hu He, he, he Ho, ho, ho Hey Acabou, já era Não, ó Toma Reto, hein Toma, toma Ani, manda um Have a good day Ah, que que é isso aqui, hein Hã? Ah, que que é isso, hein Pô, aí tu falou a minha língua Agora sim, hein Porra E se a saudade toma conta Eu procuro alguma coisa que...